Hoje é o dia do agricultor. A data foi lembrada na tribuna pelo deputado Natalino Lázari, presidente da Comissão de Agricultura da Casa. O parlamentar fez um relato da importância dessa atividade em Santa Catarina e destacou a falta de instabilidade da categoria. Se chove muito, danifica as plantações e ele não tem toda a cobertura necessária. Se chove pouco, se faz seca, também ele é prejudicado e não tem a cobertura necessária. Então, não precisamos avançar muito nesse sentido. E precisamos avançar também que haja preços justos. Hoje, por exemplo, vivemos a maior crise da suíno e cultura da história de Santa Catarina. Muitos criadores de suínos já pararam a sua atividade. Muitos vão parar. Quer dizer, é uma cadeia que está sendo quebrada, isso nos preocupa, porque a suíno e cultura é o alicerce do agronegócio catarinense e nós precisamos reverter esse quadro. E no dia do agricultor, o presidente da FETAESC, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, ocupou a tribuna para falar do trabalho realizado por eles, que em 2 de julho completa 48 anos. Atualmente, são 199 sindicatos de trabalhadores rurais e 22 extensões de base organizadas em 17 associações micro-regionais. Representar, capacitar e organizar são algumas das atribuições da entidade. Santa Catarina é o quinto maior produtor do país. O presidente da FETAESC destacou os avanços e os desafios enfrentados pela categoria. Muitas conquistas no longo desses 48 anos. Agora, muitos desafios também pela frente. Nós temos que, como preocupação e uma preocupação muito grande, é a continuidade dessa agricultura familiar com sustentabilidade. E isso nos assusta bastante a falta de políticas voltadas para o setor. Nós temos a evasão do jovem do meio rural, nós temos a dificuldade de infraestrutura no meio rural, que faz com que, talvez, as pessoas do meio rural se sintam num grau de inferioridade e procurem a condição de igualdade de vida nos centros urbanos. Mesmo que, muitas vezes, é ilusória essa posição, mas é isso que ainda acontece com nossos jovens. Temos mais de 32 mil propriedades no estado catarinense sem sucessor ou com a sucessão ameaçada. Isso faz com que a FETAESC rumo aos 50 anos se preocupe muito com relação a essas questões.